Eu faço um dia em blocos temáticos, separados em blocos de duas, de uma ou duas horas. A pessoa pode mudar isso também, mas por que uma ou duas horas esses blocos temáticos, Lucas? Porque a neurociência, ela já descobriu que a mente humana, ela consegue focar de 90 a 120 minutos em algo. E aí tem uma exaustão, né? Tem uma exaustão. Então, quando a gente faz essa programação diária entre 90 e 120 minutos por blocos temáticos, a performance tende a subir muito, tá? Tem até uma técnica dentro dessa do bloco temático, chama técnica Pomodoro. E tem um livro que é um best-seller que fala sobre essa técnica Pomodoro também, que você divide o dia em ciclos de 30 minutos. E esses ciclos de 30 minutos são compostos por 25 minutos de foco, 5 minutos de descontração. Mais 25 minutos de resolução de problema, 5 minutos de descontração. E aí você pega esse bloco temático, você divide em 4 mini blocos de 30 minutos.